Música Na sessão desta terça-feira, os vereadores de Brasileia receberam visitas dos empresários da empresa Transacriana e do representante do governo do estado. O objetivo era para discutir sobre a suspensão da empresa Transacriana na região do Alto Acre. Afonso, da empresa Transacriana, falou da sua ida na Câmara Municipal de Brasileia. Nós estamos aqui, fomos convidados pelo presidente da Câmara para explicar por que a nossa saída daqui do Alto Acre. A nossa saída daqui do Alto Acre, segundo a agência que controla esse tipo de serviço, que não estava ilegal. Se não estava ilegal, as outras também estão ilegal, porque o processo de licitatório vai sair e até que saia todas as empresas, como a Real Norte, Matupi, e todas elas estão ilegal, como o agente seador forneceu essa notícia para a gente. Então nós viemos aqui, dar uma explicação à população e aos vereadores do município e ao presidente da Câmara. Por isso nós estamos aqui para prestar o melhor esclarecimento à nossa população aqui. Nós mexemos com o turismo, nós fazemos todo o serviço para fora. E nós operamos na linha da Vasa do Juruá, que é Rio Branco Sena Madureira, Mané Urbano, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Essas são as nossas operações que nós operamos fora o turismo que viajamos para fora. E quero dizer à população daqui do Alto Acre que todos os nossos carros são legalizados, são daqui do estado do Acre, transferidos para o estado do Acre, são todos assegurados, todos acobertados por qualquer ato que venha a acontecer, de um acidente, de qualquer coisa. Todos os passageiros são cobertos pelo nosso seguro que é feito do nosso todos veículo. Nós hoje, nós somos legalizados até pela NTT, nós temos todas as condições dos nossos carros, nós temos garagem próprios, nós temos escritórios próprios, tudo da empresa. A nossa frota hoje é de 36 veículos e vamos investir cada vez mais em veículos novos, veículos mais seguros. Todos os nossos veículos são passados pela inspeção revisada pelo engenheiro mecânico, dado o laudo e nós estamos aqui só para dizer à população daqui do Alto Acre que fique tranquilo, que nós vamos voltar a operar como todos operam aqui no Alto Acre. O representante do governo do estado, Vanderlei, diretor da agência reguladora das empresas, falou das normas adotadas. Agradecer a oportunidade, trazer a mensagem do governador Tim Viana para todos os usuários do transporte público do estado do Acre, em especial do Alto Acre, de que tenham um pouco de paciência, que as coisas em curto tempo, tenhamos ações de curto, médio e longo prazo para tomar. Em curto prazo, nós estamos recebendo a denúncia da Câmara Municipal de Brasileia e os vários motivos pelos quais eles clamam pela nova empresa trabalhando aqui na região. Quero deixar bem claro que nós não estamos aqui para tirar a Real Norte e nem para colocar uma outra empresa personalizada que seja aquela empresa. Nós temos que estar aqui para fazer com que o serviço regulatório melhore a qualidade dos serviços que estão sendo prestados e que uma outra empresa possa se inserir no mercado para aumentar a concorrência e melhor atender a população. Pela situação que nós estamos agora tomando conhecimento, os serviços que são prestados pela empresa hoje, que atua, são de péssima qualidade. Mas isso a fiscalização tem que detectar e nos aprontar para que a gente possa, a nível de conselho do ente regulador, tomar a decisão, uma decisão que seja sempre em direção da cidadania e do usuário desse transporte. A empresa Transacriana estava fazendo linha de Assis Brasil a Rio Branco, mas foi impedida de fazer o trabalho, já que a empresa Real Norte, que vem prestando serviço precário para a comunidade, denunciou para o órgão do governo. Almeandrade, Sistema Público de Comunicação do Acre.